Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Deputados e deputadas, boa tarde. Deputado Eliomar, nosso grande escritor que no dia de ontem lançou a sua obra, já já vai estar na lista dos dez mais vendidos no mundo, Beth Seller. Deputada Sélia, é o livro aqui do nosso querido Eliomar. Baião de dois. Aí, viu? Está com um delay grande a TV, hein? Com um delay grande. Coronel Jairo, deputada Sélia, deputado Carlos Mink, deputado Fábio Silva, deputado Samuel Malafaia, deputada Dani, deputado Luiz Paulo, deputada Mônica, deputada Marta Rocha. Deputado Alexandre Kinoploch, Valdo Seaza, Alexandre Freitas, deputado Pedro, doutor Pedro. Deputado Amorim, deputado Flávio Serafini. Pedro Ricardo, cardiologista. É isso mesmo? Doutor Pedro Ricardo. Assessoras, assessores e galerias. Queria pedir a senhoria da TV aqui para que tenha um vídeo. Vai sair, não? Vai rodar? É que a ideia, chamar a atenção das senhoras e senhores, em especial agora a nossa rainha da Zona Oeste, Lucinha. Deputada Franciane, deputada Alana. A ideia sempre era que nós pudéssemos, no momento, hein, deputado Luiz, no momento de apresentar um projeto que tivesse impacto, que tivesse algo para que a gente pudesse, no espaço, no telão, passar os dados, os números. Será que a gente consegue passar um vídeo do primeiro projeto? Então, vamos. Chamar a atenção das senhoras e senhores aqui. Projeção? Não, porque, na verdade, não é projeção. Nós vamos, como se fosse a televisão, entendeu? No LED. Então, enquanto preparo, eu vou ler aqui o projeto. Sessão ordinária do dia 8 de junho de 2022, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5923 de 22, de autoria do deputado André Siciliano e Coronel Jair, que dispõem sobre o zoneamento livre para atividade de coleta, transporte e comercialização de materiais recicláveis em todo o Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda de defesa do meio ambiente favorável de trabalho, legislação social e seguridade social favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de economia, indústria e comércio favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável relatores e deputados Márcio Pacheco, Fábio Serafini, Mônica Francisco, Carlos Macedo, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres sobre as emendas de plenagem das comissões de Constituição e Justiça, defesa do meio ambiente, trabalho, legislação social e seguridade social, assuntos municipais e desenvolvimento regional, economia e comércio e orçamento. convido para emitir parecer da janela. Já está pronto ou não? Falta um minuto. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Por delegação do líder do governo, deputado Luiz Paula. Pode, Vossa Excelência, faz questão de ordem aqui. Presidente, corrigindo Vossa Excelência, por delegação do presidente da CCJ e não do líder do governo, até porque minha máxima é igual a do Pancho Vila, se há em governo ou juiz sei contra. Senhor presidente, por delegação do presidente da CCJ, vou dar o parecer sob as emendas do excelente projeto de Vossa Excelência em coautoria com o coronel Jairo, que dispõe sobre o zoneamento livre para atividade de coleta, transporte e comercialização de materiais recicláveis em todo o Estado do Rio de Janeiro. O parecer inicial da CCJ emitida, quando veio a pauta pela primeira vez, foi pela constitucionalidade com emenda. O plenário produziu 11 emendas, 11 não, perdão, 13 emendas. O nosso parecer às emendas de plenário é favorável às emendas 1, 2, 3, 5, 8 e 11. Favorável com subemenda às emendas 6, 10 e 12. Prejudicada às emendas número 14, pela aprovação da emenda 12. Rejeitada, prejudicada à emenda 13, pela aprovação da emenda 3. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. O projeto, além das seis emendas acolhidas, ele propôs seis subemendas, às emendas 6, 10 e 12. Assim posto, senhor presidente. Sem necessidade de leitura da subemenda, mas, se vossa excelência quiser, eu a leio, são três. Eu estou dando o parecer pela conclusão em substitutivo, já falei sobre todas as emendas, pedindo forma final de redação. É o parecer, senhor presidente. Que a presidência defere, forma final de redação, pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano, a Comissão de Meio Ambiente se debruçou sobre as emendas. Discutimos muito com a assessoria, deputado Coronel Jairo, com a sua assessoria também. Havia preocupações das cooperativas de catadores com alguns artigos, nomeadamente com o artigo 8º e vários outros. e nós percebemos que o projeto era um projeto positivo, visava facilitar a vida da reciclagem. No entanto, no entanto, a preocupação era manter a prioridade das cooperativas de catadores receberem os materiais recicláveis das empresas. Então, depois de muita discussão sobre as emendas e da retirada do artigo 8 e acrescentando outras sub-emendas, o parecer da CCJ acabou contemplando todas as situações, garantindo a agilidade necessária para a reciclagem, para as cooperativas e para as empresas, sem prejudicar as cooperativas. Nós mesmo, no passado, já tínhamos feito outras leis beneficiando as cooperativas de catadores e também reduzindo as exigências burocráticas do licenciamento. E esse projeto avança mais ainda na desburocratização. Portanto, o parecer da Comissão de Meio Ambiente acompanha o substitutivo da CCJ, lida pelo deputado Luiz Paulo Corrêa. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. acompanhar o parecer da CCJ. Não está animada para dar parecer hoje não, Mônica? O que houve? Não, presidente. Eu estava quase engasgando. Eu vou acompanhar o parecer da CCJ. Eu estava quase engasgando. Já discutiu bem na audiência. Ok. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, esse é um projeto que organiza a situação dos recicladores, é um projeto que diz respeito ao meio ambiente, é um projeto que diz respeito também à atividade econômica, muito importante, sob vários aspectos. Favorável, presidente? Pela Comissão... Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, o projeto, como já se disse, aqui é muito importante. A bancada do PSB fez várias emendas, deputado Mink, eu e deputado Eleomar, com preocupações relacionadas às cooperativas, como o Mink mencionou. Grande parte dessas emendas foram contempladas. O projeto é importante, seja porque contribui para a questão da sustentabilidade ambiental, seja porque apoia e favorece o trabalho honesto de homens e mulheres que vazem a coleta de materiais recicláveis, no momento que é importante garantir trabalho, renda para as populações trabalhadoras. Portanto, o parecer da Comissão de Economia, tendo em vista que as emendas foram, em boa medida, aproveitadas, e é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Sr. Presidente, reconhecendo a importância desse projeto, o significado real para a melhoria das condições de vida, inclusive no estado do Rio de Janeiro, o nosso parecer é favorável. Eu vou chamar os trabalhos à ordem, eu falei que eu estava certo, a deputada Mônica tem o parecer, ela vai ler, por favor. Conheça o meu povo. Sr. Presidente, já falei para o senhor o que aconteceu ali, um ato falho. Mas só agradecer aos companheiros e companheiras recicladores que participaram conosco de uma audiência, na sexta-feira também, coronel Jairo, deputado Eurico Júnior, as nossas assessorias que concorreram também, se esforçaram para garantir um parecer que respondesse aos anseios e à necessidade da efetivação desse projeto de V. Exª e do coronel Jairo. E essa audiência foi importante, sobretudo, para a gente entender, e é bom que a Dani está aqui ao meu lado, viu, Dani, a importância da gente fazer uma audiência pública com a Comissão de Mulheres, com a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Combate às Discriminações, em relação à criminalização dos recicladores e recicladoras, principalmente as mulheres. Nós tivemos o depoimento de uma catadora que quase foi presa. Catador não é criminoso. Sendo assim, o substitutivo que a Comissão de Constituição e Justiça, como eu já disse aqui anteriormente, do qual nós acompanhamos, apresentou, de fato, o resultado dessa audiência, o tanto quanto nós nos debruçamos sobre as emendas, para que as emendas pudessem aprimorar, de fato, o projeto e que garanta uma política pública efetiva. Porque o Rio de Janeiro não pode continuar aterrando, ele precisa garantir riqueza e garantir, sobretudo, uma economia que privilegie a dignidade dos trabalhadores. Nós precisamos avançar para discutir os protocolos de atuação que garantam a segurança jurídica para os recicladores e recicladoras, catadores que atuam da forma legal, que não são criminosos e que possam, nesse contexto, terem o seu papel reconhecido do quanto são importantes para o saneamento desse Estado. Então, precisamos continuar aprofundando esse debate, por isso, chamo V. Exª, deputada Rejane, sendo assim, reafirmo que o nosso parecer é acompanhando o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, presidente. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Rainha da Zona Oeste, Lucinha. Primeiro, eu queria parabenizar o deputado André Siliano, nobre colega, deputado Coronel Jair. É um belíssimo projeto. Nós sabemos que temos que encarar essa questão da reciclagem, da importância dos catadores e, por isso mesmo, nós temos que diminuir a quantidade de lixo que chega nos aterros sanitários. porque cada tonelada de lixo que é colocado no aterro sanitário às vezes deixa de incrementar a renda do trabalhador que vive da reciclagem. Então, a gente tendo um aumento da reciclagem, nós vamos diminuir o custo de enterrar o lixo nos aterros sanitários, que hoje é um absurdo. Então, esse projeto é um projeto de grande alcance porque, primeiro, viabiliza a renda, principalmente das pessoas que vivem da reciclagem, dos catadores, das cooperativas, da dignidade, da apoio e dá o futuro melhor e, ao mesmo tempo, economiza nos cofres públicos o dinheiro que os municípios são obrigados a destinar para enterrar o seu lixo dentro dos aterros sanitários. Então, acaba com esse ciclo de poder dos aterros sanitários e dá o direito aos recicladores de terem a oportunidade de trabalhar, principalmente as mulheres, que é uma grande parcela que trabalha diariamente para ajudar a levar o sustento da sua casa através desse trabalho da reciclagem. Então, deputado André e deputado Coronel Jário, parabéns pela iniciativa. Eu já tinha um estudo em andamento sobre isso, mas estou contemplada, estudei as emendas que foram apresentadas, o que deu para ser acatado através da audiência pública e parabenizar não só vocês, mas toda a população do Rio de Janeiro vai ter menos lixo nos aterros sanitários, mais renda para atender esse povo que está aqui em cima. Eu, eu, antes de, antes de botar para votar o substitutivo, quero atenção à TV aí. Podemos? Podemos? Vamos botar aqui um vídeo. É cinema. Da janela. Alô, alô. Com licenciadores do ponto que somos e parte da camada mais pobre, marginalizada e assumida da população, nada temos a perder e nada menos podemos querer o que é modificar radicalmente a estrutura dessa sociedade. Para isso, é importante compreender como ela funciona, as origens de toda a desigualdade, conhecer a nossa história, saber de quem somos descendentes, aprender o exílio de luta dos antepassados, colhendo aquelas experiências que ainda podem ser aplicadas, adaptando aos dias de hoje para a construção de nossa estratégia política e poder como ela. Já data de mais de 50 anos as histórias da catação no país. Nossos velhinhos, que com seu testemunho vivo de sofrimento, injustiças e muito trabalho duro, contribuíram nas ruas e nos lixões do Brasil para a preservação verdadeira do meio ambiente. Muito diferente dos discursos inflamados de alguns ecologistas sem prática, mas com a vida. Pernas, braços e mãos retiraram milhares de toneladas de matérias-primas recicláveis e as destinaram para a reciclagem, preservando milhares de metros cúbicos de natureza limpa. Isto é, terra que deixou de ser poluída, terra de nossos ancestrais índios, que no passado, livres, viviam de coletar aquilo que esta mesma natureza que preservamos oferecia em abundância para todos. Hoje, conscientes ou instintivamente, seguimos reproduzindo o que há de mais antigo na nossa cultura, a coleta. Índios, negros, imigrantes pobres e a mistura de todas as raças, culturas e experiências de lutas, fazemos do MNCR o espaço de encontro de todos e todas para a construção de nossa utopia. com os pareceres emitidos em votação o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça conforme a final de redação que o deputado Luiz Paulo por delegação do presidente da Comissão emitiu. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado! eu queria 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 quero saudar a todas as catadoras e catadores catadores quero saudar a todas as catadoras e catadores dizer que ontem foi o dia nacional de luta de vocês mas hoje simbolicamente é o dia estadual de luta das catadoras e catadores no estado do Rio de Janeiro parabéns 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 eu vou coronel Jário já tinha pedido coronel seguida Dani Mink e Marta primeiro quero saudar os catadores quero saudar todo esse grupo pela sua luta pela sua determinação pela sua perseverança mas sobretudo pela coragem de encarar o sistema parabéns essa vitória só é de vocês e quero agradecer o parlamento quero agradecer o parlamento pela sensibilidade dos deputados e entender o projeto como eu disse lá na audiência pública precisamos entender do jogo e esse projeto não está falando só a respeito das catadoras dos recicladores não esse projeto está falando em inclusão social esse projeto está falando em qualidade de vida esse projeto está falando num país de 14 milhões de desempregados está falando em emprego esse projeto beneficiará com certeza e com a expansão que vocês vão fazer a mais de um milhão e meio de pessoas esse projeto significa respeito do parlamento a todos vocês trabalhadores e outra coisa o estado vai dever essa aos catadores e aos recicladores nós com esse projeto vamos nos colocar como a quarta economia desse estado tenho certeza disso pela difusão que vocês vão fazer para ajudar o nosso estado parabéns estamos falando de vida obrigado parabéns parabéns deputada deputada dani seguida deputado carlos minck microfone presidente 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 sim eu quero dizer também que eu e o presidente aceitamos com a autoria de qualquer um de vossas excelências opa então já aproveito para pedir a minha nós aceitamos com a autoria de vossas excelências serão sempre bem vindos já peço aí que já já ao final vamos fazê-lo maravilha então aqui presidente para declarar obviamente o voto favorável a esse projeto a gente parte de uma importante mas cruel realidade o Brasil é um dos maiores países de reciclagem do mundo porque preserva o meio ambiente não porque tem uma política pública clara de reciclagem não mas porque diversos trabalhadores e trabalhadoras tem na catação a sua única fonte de renda e é sobre isso que hoje também tratamos aqui como mesmo falou o vídeo do movimento a gente precisa de uma defesa do meio ambiente que se paute na prática que garanta direitos que garanta o direito à renda e que garanta a dignidade desses trabalhadores pois bem presidente a realidade hoje é que eles ganham menos de meio salário mínimo a maioria dos trabalhadores que trabalham com a catação por não terem uma política pública forte de reciclagem por não terem a sua atividade reconhecida e como bem falou a deputada Mônica muitas vezes criminalizada vem sua renda comprometida e essa é muitas vezes a primeira fonte de renda de nós eu venho de uma favela aqui do centro do Rio e para mim a minha primeira atividade de garantia de renda própria foi a catação de latinhas no carnaval andar a presidente Vargas inteira da prefeitura até a candelária da candelária até a prefeitura vendo os carros alegóricos vendo a festa incrível que é o carnaval mas desde muito menina desde muito cedo catando latinha para garantir aquele trocado que fizesse o lanche do carnaval pois bem é renda para os trabalhadores e às vezes garantia de acesso ao lazer para a nossa juventude e é isso que a gente não pode perder o horizonte quando pensa na aprovação de uma política pública para fortalecer a catação que ela venha a partir do fortalecimento desses trabalhadores da garantia da ampliação de renda deles que hoje já faz um trabalho fundamental para o meio ambiente então melhorar a qualidade do trabalho descriminalizar praticamente essa garantia de renda que os trabalhadores têm fortalecer políticas públicas em consonância com o plano nacional de reciclagem é o que nós precisamos fazer agora o Rio de Janeiro não precisa de uma nova usina de reciclagem de lixo ela precisa de investimento nas cooperativas de catação de lixo então façamos aqui dessa experiência um projeto que hoje é aprovado mas que vai precisar também da força e da unidade desse parlamento para ser regulamentada então deputado Jairo deputado André que são autores meus parabéns muito sinceramente meus parabéns pela aprovação desse projeto e contem com a presidência dessa comissão de direitos humanos para efetivar a garantia de direito de todos esses trabalhadores em consonância com a preservação real também do meio ambiente deputado Carlos Mink depois em seguida deputada Marta Rocha deputada Mônica e deputado Alexandre Freitas que hoje está bem comportado de gravata é daí declara voto aqui por favor presidente democrático André Siciliano me confundi aqui vou declarar o voto daqui bom primeiro eu queria elogiar os autores claro tiveram a sensibilidade discutiram André Siciliano coronel Jair elogiar vocês que correram atrás dos seus direitos mostrando garra empenho consciência mas queria fazer algumas observações para a gente um dia festivo é para festejar mas é também para cobrar então vamos cobrar algumas coisas a maior parte das prefeituras das prefeituras do Rio de Janeiro não contrata cooperativas de catadores para fazer coleta seletiva isso está errado a lei diz que as prefeituras devem ajudar a qualificar as cooperativas equipar e colocá-las para coleta seletiva domiciliar isso não é feito então vamos cobrar das prefeituras a contratação de cooperativa de catadores esse é o primeiro ponto segundo ponto os supermercados por lei devem instalar o PEV ponto de entrega voluntário que o próprio consumidor que fez compras no supermercado quando volta deposita lá o vidro a lata o plástico isso é entregue para cooperativas de catadores essa lei também não está sendo cumprida vamos cobrar outro ponto há mais tempo atrás tinha se colocado em torno da Baía de Guanabara várias eco barreiras com eco pontos cerca de 15 cooperativas trabalhavam recebiam e coletavam lixo flutuante que vinha pelos rios de São Gonçalo da Baixada da Zona Norte ajudava a limpar a Bahia e ao mesmo tempo garantia uma renda para os catadores e para as comunidades isso foi desativado a gente está cobrando que voltem as eco barreiras e os eco pontos que contratavam as cooperativas dito isso queria dizer também que no passado nós fizemos leis garantindo que cooperativas e microempresas de reciclagem não pagassem por exemplo junta comercial e cartório que é muito importante para deixar o processo de legalização dessas cooperativas e microempresas mais fácil e mais barato todo mundo enche a bochecha para dizer vivas microempresas vivas cooperativas mas só que é muito difícil criar e manter é muita burocracia muito custo a gente tem que reduzir a burocracia e tem que reduzir o custo e dar apoio essa lei que nós votamos hoje aqui facilita a vida da reciclagem por isso é bem vinda o lixo é a matéria prima fora do lugar tudo pode e deve ser reaproveitado aquilo que polui e contamina pode virar emprego e renda para milhares de pessoas parabéns aos recicladores parabéns aos catadores parabéns à reciclagem vamos cobrar de volta os pontos de entrega voluntária no supermercado a volta das ecobarreiras e que as cooperativas realmente contratem microempresas e cooperativas porque o nível de reciclagem e coleta seletiva é muito muito baixo parabéns viva a consciência ecológica vivos recicladores deputada Marta Rocha boa tarde a todas e todos eu quero inicialmente elogiar os autores do projeto presidente André Siciliano e o deputado coronel Jairo dois parlamentares que demonstraram sensibilidade a uma questão que vai fazer toda a diferença quando a gente pensar no respeito ao meio ambiente na valorização do trabalho e na forma de e na forma de cuidar das pessoas e da cidade eu quero dizer que muitas vezes nessa casa estou vendo aqui tantas pessoas e agradeço aqui os lugares atentos a minha fala tantas vezes nessa casa nós discutimos projetos que lá na frente a gente verifica que pouca transformação pode trazer mas o projeto de hoje é só é tão importante não só para comemorar o dia de ontem que foi o dia nacional né da valorização de entender a importância da coleta e da reciclagem mas eu acho que esse projeto está olhando para o futuro esse projeto está olhando para o futuro num momento tão sombrio em que a gente desvaloriza as mulheres em que a gente diz não ao meio ambiente em que a gente maltrata a população em que hoje o maior retrato desse país é a fome e a miséria então ao aplaudir esse projeto a votar sim nesse projeto na verdade a gente está dizendo muito obrigada a vocês muito obrigada por vocês serem esse projeto de transformação e por vocês serem protagonistas de uma história que um dia nós vamos contar diferente obrigada viva a cooperativa viva o meio ambiente e viva a reciclagem deputada Mônica presidente parabenizar vossa excelência deputado coronel Jairo pela iniciativa já dizer que se for possível nós queremos a coautoria desse projeto quero mais uma vez reforçar os meus parabéns aos companheiros e companheiras catadores e catadoras eu venho de uma militância da economia solidária e há muitos anos atrás ela era um tripé com os nossos companheiros e companheiras da agricultura familiar e os catadores e catadoras que foram construindo uma política nacional de resíduos sólidos foram contribuindo na construção das políticas mas ao mesmo tempo também foram sendo alijados dos reais benefícios dessa política e esse projeto é mais uma ferramenta para garantir algumas questões que eu penso serem fundamentais eu tive contato mais próximo com os catadores e catadoras em 2008 quando nós conhecemos de fato essa realidade da catação ali em Gramacho e quando a gente conhece duas figuras que estão hoje ainda nessa luta o Tião Santos a Glória e fomos conhecendo uma série de outros e outras companheiras em sua maioria mulheres que nasceram nos lixões que cresceram sobreviveram sustentaram as suas famílias e hoje ainda são a maioria nessa categoria de trabalhadores e trabalhadoras e que ainda precisam lutar para sair da invisibilidade esse projeto como eu disse é mais uma ferramenta para garantia de dignidade e eu quero celebrá-lo mas sobretudo celebrar a luta de vocês e de outros tantos e tantas companheiros que não estão aqui hoje mas que também contribuem para garantí-los não como criminosos não como invisíveis mas como uma força real que produz riqueza e que precisa de uma política e de uma gestão pública que olhe para essa categoria com a possibilidade também de ser mais uma força para restaurar a ordem econômica no estado do Rio de Janeiro que a gente possa continuar como casa legislativa contribuindo para essa dignidade para o crescimento para o fortalecimento dessa política pública dessa categoria de trabalhadores e trabalhadoras que a gente continue aprofundando o debate resistindo contra a criminalização Valdeck porque principalmente a maioria desses catadores são catadoras são catadoras quase 80% eu tirei que quando a gente olha o próprio vídeo que passou ainda há pouco você vê uma maioria de mulheres são compostas por mulheres então parabenizar agradecer a luta de vocês que continua firme pautando a gente e parabéns a essa casa que mais uma vez reconheceu a dignidade e a importância num momento de emergências climáticas de extrema injustiça ambiental de desmonte da política ambiental no Brasil a importância desses trabalhadores e trabalhadoras aqui no estado do Rio de Janeiro uma categoria que inclui muito população em situação de rua pessoas em situação de extrema vulnerabilidade que a gente avance pautando projetos como esse e aprovando projetos como esse e fazendo presidente uma pressão para que seja sancionado para que o governador possa de fato utilizar o orçamento do estado para fomentar essa política pública aqui no estado do Rio de Janeiro deputado Alexandre Freitas presidente em uma época em que pseudo-ambientalistas de apartamento estão muito preocupados em demonizar sacolinhas plásticas canudos de plástico estão preocupados demais em discutir abstrações onde é muito mais confortável ir para a Europa debater aquecimento global do que se preocupar com as questões urgentes da ecologia os problemas reais ambientais e urgentes são muito claros é falta de saneamento básico é ocupação irregular de encostas com falta total de programa de habitação e principalmente a destinação correta do lixo das cidades então é muito importante e joga uma luz quando a gente vê uma proposição dessa que está preocupada com a realidade que não está preocupada em ficar discutindo dentro de um apartamento a queimada da Amazônia sem nunca pisar na floresta que não enxerga para os problemas reais da civilização que de fato atingem todo mundo então presidente parabéns pela autoria coronel Jairo é um projeto muito importante que retira da marginalidade uma atividade extremamente essencial para as nossas cidades eu por exemplo sexta-feira vou visitar um projeto chamado favela lixo zero que promove a formação de catadores e a educação dos catadores de lixo para que o lixo seja destinado da forma mais correta e que a gente pare com essa historinha aí de lixeiras coloridas quando no final do dia vai tudo para o mesmo saco de lixo não existe coleta seletiva alguma e o resultado desse programa favela lixo zero é tão evidente que na última chuva eu assisti um vídeo da comunidade em que você não via um único saco plástico descendo junto com as águas então a valorização dessa atividade é extremamente importante e essencial e muito parabéns porque a gente é a favor da desbrocratização e a favor de que as pessoas consigam empreender com o máximo de liberdade possível obrigado presidente deputado valdeck senhor presidente agora é a hora de declarar o voto eu estou lendo ali reciclar é amar o nosso planeta terra só queremos trabalhar a reciclagem é um meio de preservação do meio ambiente tem várias mensagens que sintetizam a discussão a votação e a declaração sobre esse projeto que estamos fazendo hoje primeiro eu quero saudar o dia de ontem o dia nacional de luta das catadoras e dos catadores o dia nacional da catação e hoje aqui na Assembleia Legislativa a gente consagra esse dia com a votação desse projeto no momento em que a gente percebe o sucateamento de várias formas de vida vários trabalhadores e trabalhadoras vivendo na informalidade ou completamente sem renda no processo de agravamento da pobreza da miséria da fome é muito importante que haja não gestos de caridade mas políticas públicas que possam favorecer e organizar o trabalho de vários desses segmentos entre eles catadoras e catadores de materiais recicláveis a Assembleia Legislativa Coronel Jair deputado Luiz Paulo tem uma frente parlamentar que é a frente parlamentar da economia popular deputado Eurico que foi criada nessa casa Luiz Paulo deputado Carlos Bink por uma grande deputada chamada Inês Pandelor eu presido essa frente parlamentar e a gente tem diálogo permanente com esses segmentos agricultores familiares pescadores artesanais artesãos pessoal da reciclagem sábado em Campos estive conversando com representação do movimento de catadores aproveito para fazer um apelo aqui deste microfone de aparte ao prefeito Vladimir Garotinho prefeito Vladimir Garotinho recomponha a política de catação de resíduos em Campos tinha uma política organizada e está sendo muito enfraquecida é muito importante que as catadoras e catadores de Campos recuperem recuperem a sua renda recuperem a sua forma de trabalho digno é importante tirar da invisibilidade é importante descriminalizar é importante valorizar trabalhadores e trabalhadoras da reciclagem parabéns belo gesto belo momento viva a catação deputado Eurico Júnior senhor presidente senhoras e senhoras deputadas eu presidi a audiência pública em conjunto com a deputada Mônica pela comissão de defesa do meio ambiente eu confesso que foi uma das melhores audiências que eu já participei nessa casa com a participação de todos da reciclagem todos os segmentos cada um fazendo um depoimento mais maravilhoso que outro esse projeto ele veio contemplar mesmo toda a categoria então eu não podia deixar aqui de parabenizar os autores o coronel Jairo e o nosso presidente André Siciliano e parabenizar a todos da comissão de meio ambiente todos da comissão de trabalho que ajudaram a formalizar que ajudaram a analisar as emendas e fizeram desse um grande projeto para toda a categoria foram diversos exemplos diversas colocações e eu quero aqui parabenizar a cada um que participou daquela daquela audiência pública numa sexta-feira às dez horas da manhã tá bom parabéns a todos pelo mérito e pelo projeto maravilhoso que vai ajudar muito a categoria valeu aproveito também para parabenizar aqui os autores deputado André Siciliano deputado coronel Jairo todos os autores que se encontram também aqui no plenário parabenizar todos os catadores e catadores aqui presentes no nosso plenário essa casa é de vocês esse parlamento é a casa do povo é a casa dos catadores e catadoras e que o nosso dia pode ser cada vez mais de celebração e um dia de luta contínua então vocês são muito bem-vindos e bem-vindas aqui e que a luta continua deputado deputado Luiz Paulo presidente Renan Ferreirinha é que o deputado coronel Jairo e o deputado André Siciliano abriram coautoria e a deputada Lucinha solicitou que a mesma também pudesse ser coautora coidei então as coautoria deputada Lucinha deputado Dionísio deputada Mônica deputada Marta deputado Edton deputado Salema deputado Mink deputado Alana deputada Regiane deputado Renan Ferreirinha deputado Luiz Paulo Lucinha deputada Lucinha eu falei Ferreirinha deputado Bebeto presidente deputado Bebeto com muita honra anuncio projeto de lei número 1147 declaração de voto da deputada Regiane presidente muito rápido agradecer vossa excelência por me dar a voz mas eu queria também parabenizar os catadores porque são profissionais que contribuem e muito com o nosso meio ambiente são profissionais que estão aí sendo massacrados por políticas públicas que não valorizam as mulheres os homens que trabalham para que o nosso lixo seja reciclado essa casa hoje é vanguarda na luta social e os catadores como o presidente falou passa a ter o dia de hoje como dia de luta porque o dia de hoje foi o dia de vitória parabéns aos deputados Mink deputada Mônica e outros deputados que sempre lutaram pela valorização dos catadores de lixo no estado do Rio de Janeiro que esse projeto de lei possa ultrapassar as barreiras do nosso estado e ser repicado ser copiado em outros estados para também valorizar catadores de lixo em todo o país então parabéns a mulheres e homens que fazem história no dia de hoje com a aprovação desse projeto de lei dessa lei que valoriza os catadores de lixo obrigado Presidente Deputado Alexandre aqui no bloco Presidente no dia de hoje eu vi com bastante preocupação o incêndio no hospital São Lucas eu presidi a CPI dos incêndios onde foram indiciados os gestores do hospital Badim e por incrível que pareça o indiciamento e as causas do incêndio do hospital Badim foram os mesmos do hospital São Lucas sabe o que aconteceu de lá até aqui nada nós fizemos o relatório mandamos para o Ministério Público e o Ministério Público ofereceu denúncia ninguém sabe o que aconteceu junto ao judiciário as propostas que foram protocolizadas aqui nessa casa para ser tramitadas mudando a questão de prevenção a incêndio nos hospitais sequer saíram da comissão de condições de justiça ou seja temas de prevenção como esse não são importantes só são importantes quando alguém vem a falecer então chamar atenção a esse caso pedir que as propostas que foram aqui protocolizadas tramitem e principalmente ao Ministério Público que deu uma posição com relação ao indiciamento do Hospital Badim porque hoje foi mais um caso só que felizmente não tivemos vítimas fatais obrigado presidente vamos a pauta anuncio o projeto de lei 1147 de 2019 de autoria do deputado Max Lemos que programa de valorização do direito de defesa do particular em processo administrativo perante a administração pública no estado do Rio de Janeiro por meio da valorização do exercício da advocacia programa advocacia vale pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda e de servidores públicos favorável com emendas relatores deputado Márcio Pacheco e Flávio Serafini pendendo de pareceres das comissões de economia indústria e comércio de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle pela comissão de economia indústria e comércio deputado Valdeque Carneiro deputado Valdeque pela comissão de economia o parecer é favorável com emendas pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior presidente favorável com as emendas conforme a comissão pela comissão de orçamento deputado Eleomar Coelho presidente acompanha o parecer da CCJ Baião de dois com os pareceres emitidos em votação com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão presente proposta para discutir deputado Alexandre Freitas para discutir já adiantando que a presidente proposta recebeu oito emendas eu emendei inclusive para aprimorar o projeto mas eu queria na verdade parabenizar o autor do projeto se por acaso ele abrir para a coautoria eu gostaria muito e dizer que a gente vem lutando já há algum tempo para valorizar a advocacia especialmente lutar pela advocacia fluminense e anunciar que segunda-feira a gente conseguiu uma decisão numa ação direta de inconstitucionalidade que barrou parte daquela lei absurda que o tribunal de justiça trouxe para a alerja que aumentou as custas de forma extremamente abusiva e extorsiva mas a gente conseguiu anular no STF aquelas multas totalmente inconstitucionais que criam uma cláusula de barreira econômica e punem de forma arbitrária as pessoas que acessam a justiça e também eliminamos aquelas medidas que impediam o cidadão fluminense do estado do Rio de Janeiro de ingressarem com a justiça gratuita então foi uma grande vitória para a advocacia do estado do Rio de Janeiro e a gente vai continuar lutando muito por ela não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões em termitação ordinária em segunda discussão é da ação do vencido assim emendado projeto de lei 2883A de 17 de autoria do deputado Dionísio Lins que dispõe sobre autorização para divulgação em veículos de transporte passageiros no âmbito do estado do Rio de Janeiro sobre aceitação de cartões de débitos e créditos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação em emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo projeto de lei 4925A de 21 de autoria dos deputados Alexandre Kinoploch Anderson Moraes que dispõe sobre o conselho de disciplina da comissão de revisão de disciplina da polícia militar e do corpo de bombeiros do estado do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo Marcelo Dino ao final vamos cantar em segunda discussão projeto de lei 713 de 2019 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui o selo empresa amiga da saúde em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo em primeira discussão projeto de lei 1753 de 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a divulgação de mensagens incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas e eventos culturais bem como em clubes de futebol no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de condição e justiça pela condicionalidade saúde favorável de esporte e lazer favorável de orçamento favorável relatores deputado Max Lemos Marta Rocha Elitão José e Márcio Canella em discussão havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorno às comissões em discussão única para a resolução 1219 de 22 de autoria da deputada Mônica Francisco que concede o prêmio Ruth de Souza pós-mortem a Francisca Xavier Queiroz de Jesus parecida a comissão de normas internas e proposições externa favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão pela ordem já já encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam esse comissão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 302-22 autoria do deputado Valdeci da saúde Bebeto e André Ciliano concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao senhor Leonardo Silva Moura por sua contribuição ao futebol brasileiro e mundial parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável Rodrigo Amorim relator em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução 981-22 de autoria deputada enfermeira Regiane concede o prêmio cidadania, direito e respeito à diversidade ao senhor Henrique Rabelo de Carvalho parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Sérgio Fernandes em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto Marta Rocha deputada Marta Rocha abstenção presidente voto contrário no 1302-2022 bancada do pessoal voto contrário e depois de declaração de voto ao final presidente eu vou votar contrariamente ao projeto ok incluído na ordem do dia de acordo com a palavra primeira do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 3181-20 de autoria deputada Marta Rocha que autoriza o poder executivo a criar o hospital estadual de referência para o tratamento de câncer na região norte fluminense dependendo de pareceres das comissões de concessão justiça saúde e assuntos municipais de desenvolvimento regional e orçamento para emitir parecer pela comissão de concessão justiça deputado Luiz Paulo presidente depois de uma questão de ordem por favor ao final senhor presidente projeto de lei da deputada Marta Rocha 31 81 de 20 autoriza o poder executivo a criar o hospital estadual de referência para o tratamento de câncer na região norte fluminense o parecer por delegação é pela constitucionalidade pela comissão de saúde deputada Marta Rocha perdão deputada Marta enfermeira Regiane presidente primeiro parabenizar a deputada Marta Rocha pela apresentação desse projeto de lei na realidade hospitais de grande porte para atendimento paciente com câncer só tem o HTO aqui perto da rodoviária né todas os as unidades no interior são chamadas CACOM que são unidades menores para atendimento de câncer e a gente sabe que o câncer está aí matando toda a população do Rio de Janeiro que nesses dois anos de pandemia se deixou de atender os pacientes tanto a nível preventivo quanto em relação ao tratamento de câncer mulheres estão morrendo de câncer de mama homem com câncer de próstata tão horror aqui na cidade no estado do Rio de Janeiro tão deputada Marta Rocha parabéns que a gente precisa de um hospital de grande porte não é convênio que tem que ser feito porque a gente tem convênio mas não tem hospital próprio então é importante a gente ter hospital próprio do estado do Rio de Janeiro na região do Norte Fluminense então o parecer é super favorável super favorável pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado deputado Eurico Júnior parecer favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Eliomar Coelho senhor presidente eu solicitei pela ordem porque eu recebi no meu gabinete um grupo de servidores do DETRAN fazendo uma solicitação inclusive uma delas dirigida a vossa excelência no sentido de fazer gestões tentar junto ao executivo com que chegue aqui na assembleia exatamente a proposta do plano de carreiras e salários desses servidores plano este que vem sendo trabalhado há anos e que tem aqui e acolá avanços e recuos inclusive atualmente vivendo sobre um sistema de repressão ameaça quer dizer eles não entraram em greve eles apenas estão se mobilizando de forma organizada para reforçar o seu pleito mas já tem digamos o facão em cima do pescoço quer dizer já há por parte do governo uma ação no sentido de que o judiciário quando vier a acontecer alguma greve torne esta greve exatamente totalmente a margem da lei portanto já cobrando uma multa de 500 reais por dia se continuar realmente um movimento de paralisação ou seja os servidores eles têm por exemplo uma lei que garante uma série de direitos e esses direitos que significa para existir de fato haja dever cumprido do parque do executivo só que o executivo não tem cumprido ou seja há uma lei que garante direitos isto de direito tem que ser garantido pelo executivo o executivo não garante e ainda ameaça aqueles que estão se organizando no sentido de exigir que absurdo o que os servidores querem onde que exclusivamente é que haja um plano de carreiras e salários isto aí não precisava de forma alguma de existir movimento nem mobilização da categoria isso teria que ser já de pronto já uma ação concreta e real no sentido de garantir direitos ao trabalhador segurança de permanência desse trabalhador e ao mesmo tempo uma perspectiva de crescimento como servidor público dentro do estado do Rio de Janeiro então eu solicito exatamente a possibilidade do presidente receber um grupo de servidores eu vou receber mas vossa excelência qual é o parecer o parecer é favorável a matéria obrigado presidente me permita só dizer que nós recebemos esse grupo e fizemos uma indicação legislativa e eu fiz um pedido de urgência se vossa excelência puder colocar em pauta na semana que vem obrigada com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retornem em segunda projeto de lei 533622 de autoria deputada Alana Passos que dispõe sobre a prioridade na tramitação de investigação policial que vise a apuração de crime praticado contra a pessoa portadora de deficiência nas redes sociais pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emendas com voto em separado pela condicionalidade do deputado Marcos Miller relator original e da pessoa com deficiência favorável com a emenda da comissão de condição de justiça relatores deputados Valdeque Carneiro relator do vencido e Marcelo Cabereiro dependendo de pareceres das comissões de segurança pública assunto de polícia e orçamento para emitir parecer pela comissão de assunto de polícia deputado coronel Salema deputado coronel Salema deputado Carlos Augusto está aí o Salema Salema está aí é porque eu chamei primeiro favorável presidente presidente André pela ordem rapidinho sobre essa votação é porque normalmente já não se diz isso se diz pessoas com deficiência as emendas corrigiram isso ok deputado Valdeque sempre atento pela comissão de orçamento deputado Eleomarco ele senhor presidente acompanha o parecer da SCJ os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu duas emendas e retorno às comissões questão de ordem presidente é só para deixar clara uma manifestação que eu fiz acho que foi confusa eu fui contrário ao projeto de resolução 1302 de 2022 atenção da janela voto contrário deputado Valdeque Carneiro ao projeto 13 1302 de 2022 ok nada mais a tratar na sessão ordinária a presença antes de encerrar os trabalhos em relação a coautoria do primeiro projeto ok Marcelo Dino projeto maravilhoso de vossa excelência presidente que eu apoio de coração reciclagem da reciclagem lindo lindo e maravilhoso ok mas tem um outro projeto aqui quando eu mergulho quando eu tenho tempo quando eu tenho tempo de mergulho projeto 4925 da deputada Alexandre Quinoploch é Anderson Moraes quem é que esse concorreria Marcelo Dino então 4925 ad 21 deputado Marcelo Dino Marcos Vinicius ok deputado Valdeca esse projeto é um dos catadores Alana Passos também André é um dos catadores esse não esse aí também os dois você não quer que não ele pediu é esse o do primeiro e o do senhor dos dois vossa excelência deputado Valdeca Dalana 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 é o primeiro da reciclagem Célia é do primeiro Marcos Vinicius do primeiro Valdeca do primeiro Salema do primeiro só quem quer o último é o Marcelo Dino que é dos dois Jair do primeiro Eurico Júnior do primeiro Dionísio Lins do primeiro hein primeiro é o da reciclagem já abriu mas tem gente que não estava que agora está pedindo estou refazendo continua com a excelência tem prioridade Jair do senhor presidente oi não queria fazer a questão de ordem pela ordem na verdade ele é o Marco primeiro Mônica primeiro questão de ordem deputado Valdeca não presidente eu queria só ressaltar e aqui como presidente da comissão de ciência e tecnologia eu infelizmente cheguei muito tarde porque estava na reunião com a deputada Dani Monteiro sobre a questão do assentamento do terra prometida mas ressaltar a importante homenagem prestada hoje pela Assembleia Legislativa e vossa excelência tomou a iniciativa de conceder a medalha tiradentes ao professor Manuel Heitor quero ressaltar essa homenagem porque trata-se de uma grande personalidade da área de ciência e tecnologia do mundo sobretudo dos países de língua portuguesa é um catedrático da Universidade de Lisboa e foi ministro de Estado de Ciência Tecnologia e Ensino Superior de Portugal por vários anos e sob a gestão do professor Manuel Heitor houve uma expansão significativa no acesso ao ensino superior em Portugal no avanço dos cursos superiores de caráter tecnológico então eu considero que foi uma homenagem muito marcante tendo em vista inclusive as inúmeras cooperações científicas entre Brasil e Portugal feitas com a UFRJ feitas com a Fiocruz então eu queria cumprimentar a vossa excelência e dizer que foi um momento bonito da Assembleia Legislativa reconhecer a importância desta figura que é um professor um pesquisador um cientista e também um gestor público na área de ciência e tecnologia o professor Emanuel Heitor deputado Marcelo Dino senhor presidente boa tarde boa tarde os nobres deputados quem nos assiste senhor presidente nós temos lutado muito aqui com relação a segurança pública o senhor tem sido um grande parceiro da segurança pública o nosso governador vem trabalhando incensantemente dia a dia hoje os policiais que estão na ativa e aí vem trabalhando de forma mais satisfeita mas ao mesmo tempo senhor presidente eu quero externar minha indignação com o atual comandante da Polícia Militar Coronel Henrique e aí eu quero aqui senhor presidente dizer que tem um documento pedindo ao senhor secretário da Polícia Militar que tomasse uma atitude com relação ao conjunto Castro Alves e a PI em Iauma que infelizmente senhor presidente três pessoas foram variadas uma criança paralítica e eu gostaria que o secretário me respondesse se eu oficializei e hoje o tráfico tomou conta senhor presidente tomou conta de um local que eu fui diversas vezes ali e estive com esse secretário e deputado hoje Max Lemos e hoje infelizmente o tráfico tomou conta daquele local senhor presidente eu quero entender até quando senhor presidente nós vamos ter o tráfico avançando colocando barricadas cada vez mais à frente e a população cada vez mais desassistida é lamentável senhor presidente quando nós temos uma criança paralítica infelizmente infelizmente digo ao senhor oficializei ou melhor felizmente oficializei o secretário e nenhuma atitude esse secretário tomou é um secretário que não atende a ligação de um parlamentar coronel Henrique secretário da polícia militar não atende o pedido pedido não a ligação de um deputado eu fico imaginando a população como fica é muito triste senhor presidente ter à frente alguém que acho que não tenha mínima capacidade para estar onde está senhor presidente vou começar a relatar e vou começar a trazer essa casa cada avanço que o tráfico vem avançando dentro da nossa cidade cada barricada que vem avançando em cada rua e a ineficiência porque é uma coisa é fato o senhor o senhor é flamenguista presidente que saudade que só tem de Jesus né porque um técnico faz a diferença e ontem nós fizemos uma audiência pública aqui coronel Leandro foi elogiado diversas vezes mas o secretário coronel Henrique infelizmente o que eu ouço de uma boa parte aqui dos deputados é que não atende é que não infelizmente não atende os deputados aqui e o que nós pedimos apenas é segurança para a população sempre falo sou policial militar luto muito pela polícia militar alguns falam que eu protejo muito os praças não eu quero proteger do mais moderno ao secretário como já fiz coronel Leandro mas jamais para um secretário que é incompetente como ele obrigado senhor presidente deputado Marcelo eu quero aqui falar com vossa excelência que eu tenho uma relação boa com o coronel Henrique toda vez que eu procurei ele me atendeu logicamente pode não não ser igual com os demais então é vossa excelência faz encaminhar qual é o o pedido a gente convida ele aqui ele vem no gabinete conversa com vossa excelência se agora junto comigo me desse uma farda nós entrássemos nesse eu e ele sozinho que nós entrássemos lá no nesse condomínio aqui em Auma aí sim aí sim eu vou falar que o trabalho dele está sendo bem feito mas desculpa coronel seu trabalho está horrível presidente respeito muito o senhor sabe o carinho que eu tenho o apreço que eu tenho por vossa excelência a gratidão que eu tenho como policial de hoje poder mudar a vida dos policiais do estado do Rio de Janeiro eu sei que o senhor muitos falam assim pô o André PT o André é um cara do bem o André é um cara que luta pela população e tem o orgulho de falar o seu nome junto a tropa e hoje o senhor é um cara hiper aceito mesmo sendo PT um cara hiper aceito pela corporação estou falando aqui com muito respeito respeito do PT também estou falando porque existe aquela aquela coisa toda aquela mas nós estamos juntos senhor presidente eu nada mais a tratar na sessão ordinária mesmo está encerrado com muito respeito me dá um bolo aí me dá um bolo aí eu quero um bolo eu quero um bolo olha o resultado vai ter bolo não? como é que é? não tem bolo não tem bolo eu quero um bolo Obrigado. Obrigado. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 8 de junho de 2022. Presidência, convida a nobre deputada Marta Rocha. Fazer a leitura da ata de sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 52ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 32 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Bem, salvo engano, são 19 projetos de resolução e de uma autora só. Então, eu queria, com autorização do plenário, eu vou cantar o número da resolução para quem é beneficiário do prêmio e, ao final, como é um único relator... Não, perdão, são dois. Sempre que eu for da relatoria do Chico Machado, eu termino nele. Depois do Canela, termino nele. Depois vou para o Chico Machado de novo e termina com o Manu Canela. Então, vamos lá. Com autorização do plenário, se eles que aprovam, como estão aprovados. Interimitação ordinária e discussão única, projetos de resolução nº 1065, de 22, de autoria da Tia Ju, que concede o prêmio Dandara à senhora Lídia Aleta do Geis Braga, vó Lídia. Projeto de resolução nº 1078, de 22, de autoria da Tia Ju, concede o prêmio Dandara para a senhora Débora do Espírito Santo da Silva. Projeto de resolução nº 36, de 22, de autoria da deputada da Tia Ju, que concede o prêmio Dandara para a vereadora Ana Lúcia Alves Benedito do município de Queimados. Projeto de resolução nº 1065, de 1078, de autoria do deputado Chico Machado, a relatoria. Projeto de resolução nº 11, de 3 meses, de 22, resolução nº 1078, de autoria da Tia Ju, relator Márcio Canela. Projeto de resolução nº 11, 49, de 22, que concede o prêmio Dandara à senhora Danúbia Silva de Almeida, relator Chico Machado, favorável. Projeto de resolução nº 11, 61, de 22, concede o prêmio Dandara à cantora gospel Helene Galdeano, relator Chico Machado, favorável. Projeto de resolução nº 11, 68, de 22, concede o prêmio Dandara à senhora Tatiana dos Santos Batistas, relator Márcio Canela, favorável. Projeto de resolução nº 11, 70, 22, que concede o prêmio Dandara à senhora Alvaneide, de França Xavier. Projeto de resolução nº 11, 71, de autoria da deputada Tia Ju, concede o prêmio Dandara à senhora Edide Gomes. Os projetos anteriores, relatoria favorável do deputado Márcio Canela. Projeto de resolução nº 11, 93, 22, de autoria da deputada Tia Ju, concede o prêmio Dandara à senhora Eliette dos Santos Silva. Projeto de resolução nº 11, 94, 22, concede o prêmio Dandara à deputada Rosângela Gomes. Os projetos anteriores, relator deputado Chico Machado, favorável. Projeto de resolução nº 12, 22, que concede o prêmio Dandara à vereadora Leide Amiga de Caxias. Relator Márcio Canela, favorável. Projeto de resolução nº 12, 01, de 22, concede o prêmio Dandara à senhora Leonice Moreira dos Santos. Projeto de resolução nº 12, 02, 22, concede o prêmio Dandara à senhora Rosa Perdigão. Projetos acima de relatoria, deputado Márcio Canela, com pareceres desfavoráveis. Projeto de resolução nº 12, 32, 22, concede o prêmio Dandara à senhora Tânia Bastos, vereadora do município do Rio. Projeto de resolução nº 12, 33, 22, que concede o prêmio Dandara à senhora Ledi Silva de Oliveira Corrêa. Projeto de resolução nº 12, 34, de 22, concede o prêmio Dandara à senhora Raquel Guedes Ribeiro. Projeto de resolução nº 12, 35, de 22, concede o prêmio Dandara à enfermeira Lidiane Gomes Soares. Projeto de resolução nº 12, 36, concede o prêmio Dandara à senhora Rosane Cardoso de Oliveira. Todos os projetos acima, de relatoria, deputado Chico Machado, para ser desfavorável. Projeto de resolução nº 12, 5, 2, 22, de autoria, deputada Tia Ju, todo concede o prêmio Dandara à senhora Daniela Maria Alves Nogueira. Parecer da comissão favorável, relator, deputado Márcio Canella, favorável. Todos os projetos de resolução são de autoria, deputada Tia Ju. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, senhora da discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Abstenção no... Aprovado. Vai à promulgação. Marta, é esse aqui o seu. Esse aqui é o seu. Abstenção, hein? 12 mil. 12 mil abstenção da deputada enfermeira Rejane. Deputada Marta. Marta Rocha também. Marta Rocha, no 12 mil e 200, também enfermeira Rejane. Marta Rocha, abstenção. Deputado Luiz Paulo, também abstenção. Presidente, pela ordem. Valdeque, abstenção. A deputada Mônica quer fazer declaração. É que eu ia pedir para ser coautora do 1194. Então, tem que pedir à tia. Ela não está presente. Mas eu tenho certeza que ela vai dar, porque é da Rosângela. Eu vou ligar para ela. Da Rosângela Gomes, que foi uma deputada que trabalhou aqui com a gente. Tem muito carinho pela deputada Rosângela Gomes. Presidente, a minha abstenção foi em nome da bancada do PSB, por favor. Dou de zero zero, abstenção da bancada do PSB. Por favor. Obrigada, presidente. A nossa declaração de voto é no nosso PR de 12 e 19, que concede o prêmio Ruth de Souza após morte a Francisca Xavier Queiroz Jesus, a nossa Chica Xavier, uma figura que está presente no imaginário de tantos brasileiros e brasileiras, mas, principalmente para nós, pessoas negras, a Chica é uma das grandes referências, não só como artista, mas como uma lutadora da causa negra nesse país. A Chica Xavier, nascida em Salvador, em 22 de janeiro de 1932, foi uma consagrada produtora teatral e atriz brasileira. Isso é importante dizer porque, infelizmente, nesse país, e a Chica também fez parte de um documentário muito importante, A Negação do Brasil, onde artistas negros e atrizes negras mostravam o quanto as pessoas negras, no âmbito das artes, elas são relegadas a papéis extremamente subalternos, extremamente invisibilizados, e ela era uma das grandes figuras das artes no Brasil, reconhecida nacionalmente, com mais de 20 novelas no currículo, além de papéis extremamente marcantes no teatro, no cinema e na televisão. Ela foi também uma precursora nesse setor e um símbolo que inspirou uma geração inteira de atores e atrizes negras. Ao longo de 60 anos, a sua carreira se destacou como uma das grandes personalidades da representação no Brasil. E é por isso que a gente celebra o legado importante de Chica Xavier, sua luta em defesa das religiões de matriz africana, sua luta em defesa da inclusão do negro e do negra, não como cidadãos e cidadãs de segunda classe e, principalmente, para que, no âmbito das artes, pudessem ter a proeminência que tanto merecem. Então, por isso, a gente quis celebrar o legado de Chica Xavier, que, juntamente com o seu esposo, Clementino Queller, desde 1956, fizeram a diferença para e como referência nas artes. Celebramos e entregaremos esse prêmio aos seus filhos, Clementino de Jesus Júnior, Cristina de Jesus e Isabela de Jesus. Obrigada, presidente. Presidente, pela ordem, quero destacar, vossa excelência, já o chamou, já cumprimentou, mas destacar a presença do delegado de Polícia Civil, Marcos Vinícius. Nós realizamos uma reunião conjunta da Comissão de Servidores com a Comissão de Segurança Pública, com a presença dos deputados Marcio Galberto, deputada Marta Rocha, delegado Carlos Augusto, discutindo a lei orgânica. E aqui fizemos menção ao texto da lei orgânica que vossa excelência mandou a essa casa na época em que comandou a Polícia Civil, foi secretário de Estado. Nós fazíamos aqui menção à falta de diálogo que a Polícia Civil, ao mandar esse novo texto, infelizmente, não fez com os representantes aqui no parlamento, com as entidades de classe e nos fez fazer referências à sua gestão enquanto o diálogo era muito mais presente. Além disso, tenho que ressaltar também a deputada Marta Rocha, uma grande defensora do concurso público. Ontem nós fizemos uma audiência falando justamente dos concursos em aberto e aqueles que já aconteceram da Polícia Civil e sei que vossa excelência também está fazendo um trabalho muito importante com todos aqueles que estão participando desse certame e também aqueles dos certames anteriores. A gente está encaminhando para uma solução, eventualmente, a realização de um TAF amplo, que eu sei que é amparado aqui por uma ala considerável dessa casa e sei que tem dedo seu nisso também, reconhecer aqui, dizer que é muito gratificante na sessão de hoje. Dois grandes chefes da Polícia Civil juntos aqui no Parlamento Fluminense, que é a deputada Marta Rocha e o nosso querido delegado Marcos Vinícius. Parabéns pelo trabalho e por tudo que vem fazendo. E do lado, o policial civil Márcio Gualberto, sempre presente também. Então, é a Polícia Civil representada, representada com dignidade no Parlamento Fluminense. Obrigado, presidente. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo, está encerrado e passa-se o expediente final. Primeiro orador, escrito no nome, deputado Luiz Paula. Convido a deputada Célia para poder estar conosco aqui na presidência. Ah, não, a Marta está aqui. Obrigado. 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 Senhora Presidente, em exercício... Deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados presentes no plenário da Alérgia, senhoras e senhores telespectadores, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, queria fazer algumas menções no dia de ontem, foi celebrado Dia Internacional da Imprensa. E é uma data marco justa de ser celebrada. Porque não há democracia sem uma imprensa viva, sem uma imprensa participativa, sem uma imprensa que ajude a informar ao cidadão para que essa sociedade faça o controle, junto com os poderes constituídos, do equilíbrio do país, dos estados e dos municípios. Então, a imprensa é o caminho correto. E, muitas vezes, é o trabalho da imprensa que revela as facetas tão tristes de guerras tão absurdas, como, por exemplo, a invasão da Rússia à Ucrânia. Então, temos, evidentemente, que celebrar esta mídia. Mas, de outro lado, senhora presidente, temos que ficar de alerta sobre as narrativas e as fake news que permeiam o modo digital de comunicação, distorcendo muitas análises, dando-os interpretações pífias e, muitas vezes, mentirosa dos fatos. têm que estar atentos muito a isso. Principalmente no período da campanha, para que não haja desequilíbrios entre os mais diversos concorrentes, seja a que casa legislativa for, seja a que poder executivo for. Queria chamar a atenção porque esse é um tema absolutamente relevante, principalmente quando o mês de agosto aparecer na linha do horizonte, isto é, os 45 dias antes da eleição que se inicia em 16 de agosto do corrente ano. Esse é um ponto. O segundo ponto, senhora presidente, que eu recebi um zap no dia de ontem, mostrando um documento de solicitação ao Teatro Municipal que desviasse de lá dois vigilantes para tomar conta do antigo estádio de remo da Lagoa. O Teatro Municipal está, às duras penas, sobrevivendo. o seu corpo artístico e a sua gestão profissional profundamente abalada, visto que não difere os presidentes e diretores que sucedem no teatro municipal da regra geral das secretarias do Estado. A média são quatro por mandato, com experiência até mesmo às vezes de observar as estrelas, mas nenhuma experiência em gestão pública, e muito menos num espaço da magnitude e da importância do nosso teatro municipal. é a segunda questão que eu queria chamar a atenção. E, por último, deputado Valdeck Carneiro, já que o V. Exª acompanha muito de perto as questões do Congresso Nacional, da Presidência da República, nós estamos nesse momento sob o populismo mais barato possível, qual seja a de querer reduzir alíquotas dos mais diversos segmentos, como, por exemplo, energia, telecomunicações, combustíveis, diesel, gás, que seria uma tese justa, no devido tempo e no devido cuidado, para ser uma tese populista eleitoral. Porque, só abordando um aspecto, deputado Valdeck Carneiro, as compensações que os estados teriam, seriam por seis meses. E as perdas depois de seis meses? Aí inventariam uma segunda lei candir para compensar por emenda constitucional. mas a União não tem dinheiro no Tesouro, como é que vai compensar? As compensações viriam da futura privatização da Eletrobras ou, quiçá, dos ganhos da distribuição dos lucros da Petrobras. sociais. Ora, você está trabalhando com hipótese e não com dinheiro em caixa. Então, na verdade, isso é, na linguagem mais rústica, mas é da política, essa linguagem, uma empulhação. Mostrar para o grande eleitor que quer controlar a inflação, que está em alturas inimagináveis, a taxa Selic está em 12,75, e controlá-la, porque um dos grandes vilões dessa inflação é o transporte. E o transporte está sendo inflado pelo preço dos combustíveis. Esta não é a saída. e o Congresso Nacional se engajou nesse processo. E o que eu temo mesmo, é que sabe vossa excelência, que os investimentos em educação e saúde, educação é 12, e saúde 25% dos impostos. Se você vai diminuir os impostos nos estados e nos municípios, vai diminuir os investimentos em educação e saúde. Enquanto isso, os acionistas da Petrobras estão a receber dividendos monstruosos. Monstruosos. Então, eu queria também apontar novamente essa terceira linha de questões, para a gente ficar de olho nisso tudo. Esses engodos eleitorais, nós não podemos embargar, porque acabou a eleição, o ano seguinte, é trágico. Além do mais, deputado da Faldeck. Vou dizer aqui, se eu leio a legislação eleitoral, com a atenção que ela deve, renúncia fiscal é benefício, e benefício não pode ser dado em ano eleitoral, porque você está afetando o governo o que entra, a menos que você esteja em calamidade pública, e estamos em calamidade pública, da Covid, mas que na legislação instituída termina em 30 de junho. Ainda chama atenção para esse ponto, porque todos aqueles que estão decidindo sobre essas matérias também são candidatos. Até mesmo, salvo eu de memória, um terço do Senado Federal é candidato nesse momento, que os outros dois terços ficarão para daqui a quatro anos. Então, senhora presidente, como isso tem sido sucessivamente repercutido na imprensa escrita, falada e televisada, temos também a obrigação como parlamentares de repercutir esse tema aqui no nosso Parlamento Fluminense. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, o próximo orador inscrito é a nobre deputada Alana Passos. Vossa Excelência tem 10 minutos para sua manifestação. Boa tarde, deputada Marta Rocha, que está presidindo o expediente final. Boa tarde, deputados, deputadas, aos servidores da casa, a quem nos acompanha através da TV Alerj, quero fazer uma saudação especial também aos intérpretes de Libras, que hoje, fazendo parte da comunidade surda, eu vejo a real importância e necessidade, então eu queria fazer também essa breve saudação e saudar também a todos que nos acompanham através das nossas redes sociais. O que me faz hoje vir aqui nessa tribuna é dizer que no dia 2 de junho de 2022 eu fiz um ofício ao coronel Henrique, também eu fiz ao coronel Henrique, o secretário de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, solicitando algumas informações e antes que eu comece a minha fala, eu espero sinceramente que o coronel Henrique, ele tenha respeito por esta casa e respeito a esta deputada que vos fala, por estar cobrando e solicitando informações sobre a abertura do CAIS 01 barra 2022. Por que, deputada Alana? Porque não adianta somente falar, 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 os nossos agentes da segurança pública, com os nossos policiais, estão sedentos, deputada Marta Rocha, por esta informação. Não adianta somente falar que vai haver o curso. Precisamos de informações mais precisas e no meu ofício eu estou solicitando o cronograma do curso do CAIS e o número de vagas que será disponibilizado para o CAIS. Para muitos que nos acompanham e não sabem o que significa CAIS, CAIS é o curso de aperfeiçoamento de sargentos. E por que, deputada, você está cobrando essas informações? Porque, mais uma vez, com muito orgulho e eu falo com muito carinho, eu sou o segundo sargento do exército, eu sou paraquedista e eu sou praça. E, às vezes, conversando com diversos policiais, eu me pergunto por que, deputado Valdeck, da dificuldade que se tem da implantação imediata desse curso no cronograma certo já previsto pela corporação. Por quê? No exército, as forças armadas em si, nós já temos esse planejamento. Eu fui eleita deputada estadual e eu, como segundo sargento, eu fui eleita sem fazer o CAIS. mas eu não fiz o CAIS por dois motivos. O primeiro, eu já estava inscrita imediatamente, logo após eu ter sido, ter saído segundo sargento, ter sido promovida, no decorrer do tempo previsto, eu já tinha a minha inscrição já feita automaticamente. E eu não pude estar realizando o CAIS porque eu tinha sofrido um acidente, tinha operado a cabeça. E, na segunda vez, eu também já estava inscrita automaticamente, eu não pude realizar o CAIS porque eu estava concorrendo à eleição em 2018. Resumindo, se nas forças armadas com o efetivo tão grandioso como é, consegue haver um cronograma de trabalho, de implantação desse curso no tempo certo, qual a dificuldade que o Estado tem de fazer e realizar o curso do CAIS no período certo para os policiais, qual a dificuldade. Então, se o policial militar já atua anos após anos esperando, e aí eu posso falar com propriedade, porque quando somos promovidos a segundo sargento, quando trabalhamos, deputada Marta Rocha, nós fazemos de tudo esperando já por esse curso de aperfeiçoamento. nos adestramos na aptidão física, cuidamos da nossa saúde, cuidamos do nosso comportamento, trabalhamos corretamente para que tenhamos a nossa vida inibada de qualquer coisa que nos atrapalhe a chegar no curso de aperfeiçoação do CAIS, e, infelizmente, nós nos deparamos com essa quantidade significativa de policiais militares que já passaram do tempo de estar realizando esse curso. Então, coronel Henrique, está aqui o ofício que foi feito no dia 2 de junho, estou aguardando a resposta, estou aguardando que o senhor, não quero ser mais uma ao usar esse plenário para falar da falta de respeito, como tem sido recebido os parlamentares desta casa, eu espero, sinceramente, ter a resposta em tempo hábil e que essa resposta seja positiva, mas positiva para os nossos policiais que já estão sedentos e esperando arduamente por essa resposta e para poder iniciar o curso de aperfeiçoamento. Então, deputada, Marta Rocha, eu tenho certeza que esse coro não é só meu, esse coro é de todos os parlamentares, mas que verdadeiramente atuam a favor dos agentes da segurança pública, porque eu tenho uma coisa que é minha, deputada Marta Rocha. Eu sou uma parlamentar de primeiro mandato, mas eu venho para esse plenário, venho para este parlamento e eu trabalho com tanta responsabilidade, eu faço as minhas votações com tanto zelo e com tanto respeito para aqueles homens e mulheres, não só da segurança pública, mas de toda a esfera dos servidores do Estado, para toda a população, com tanto zelo e respeito no que eu estou votando, no que eu estou tentando de alguma maneira ajudar e contribuir, que eu não consigo fazer uso da palavra simplesmente para jogar para a plateia. Eu espero verdadeiramente que consigamos ter essa resposta, mas mais do que a resposta, a implantação real do curso para que os nossos policiais possam ser reconhecidos e valorizados e tratados da maneira digna e tão esperada que eles fazem durante anos e anos esperando pelo CAIS. Somente isso, estou aguardando, coronel, a sua resposta e, mais uma vez, esperando que ela seja positiva, não para a Alana e não para o senhor, mas para toda a tropa que aguarda ansiosa pelo curso de aperfeiçoamento dos sargentos. Obrigada, deputada Marta Rocha. Agradecendo a deputada Alana Passos, próximo aguardando inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Deputada Marta Rocha, que preside o expediente final, deputada Alana Passos, deputada Célia Jordão, cidadãos e cidadãs que nos seguem pelas redes sociais, que nos acompanham e nos assistem pela TV Alerj, saúdo o profissional intérprete de Libras, que faz a interpretação dos nossos discursos, dos nossos debates em língua brasileira de sinais, saúdo a imprensa, saúdo os colegas de trabalho aqui da Alerj. Eu quero apontar duas questões hoje com brevidade. Primeiro, para relatar que mais cedo, no dia de hoje, nós fizemos, eu e a deputada Dani Monteiro, eu pela comissão da região metropolitana, e a deputada Dani Monteiro pela comissão de direitos humanos, um desdobramento da audiência pública que realizamos algumas semanas no assentamento Terra Prometida, que congrega 60 famílias de trabalhadores e trabalhadoras agrícolas, ali, na interseção entre Caxias e Nova Iguaçu, as margens do rio, próximo ao rio Iguaçu, numa área importante e um trabalho muito relevante, feito com muita dificuldade por aqueles trabalhadores e por aquelas trabalhadoras. Na audiência, vários aspectos chamaram a nossa atenção, direitos, infraestrutura, financiamento, mas o que mais chamou a nossa atenção, e foi objeto do desdobramento da manhã de hoje, é o problema do fornecimento de energia elétrica para aquela comunidade. desde que saíram da Zona Oeste, de Santa Cruz, para aquela localidade onde se encontram hoje. Com a promessa por parte do governo do Estado de ter um assentamento modelo, promessa que nunca se confirmou, para que aquela área pudesse ser cedida aos interesses da empresa então chamada TKCSA, que de lá para cá já mudou de nome, já produziu chuva de prata contaminando a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, e todo esse tempo depois não foi suficiente para que o assentamento Terra Prometida tivesse, digamos assim, as promessas prometidas, cumpridas. Pois bem, há 16 anos praticamente que eles vivem sem fornecimento regular de energia elétrica ou apenas com algumas improvisações, alguns arranjos locais para garantir um mínimo de energia elétrica. Nesse sentido, o direito a esse serviço, que é fundamental não só para a sua produção, mas para que morem, para que tenham acesso a outros meios de vida que dependem da energia elétrica, foi tratado hoje pela primeira vez sentando em torno de uma mesa representação do assentamento, da Light, do Iterge, do INEA e da Assembleia Legislativa. Demos um passo importante, marcamos para o dia 24 de junho, que São João e Xangô protejam essa visita técnica, a visita técnica marcada para 24 de junho, para que a Light comece, faça então a primeira etapa técnica com vistas ao projeto que ela vai encaminhar ao INEA de modo que haja o licenciamento para a extensão de rede naquela localidade. Eu quero chamar a atenção que não estamos falando, Marta Célia, de um assentamento distante, longínquo, aqui, algumas dezenas de quilômetros de onde nós nos encontramos, no entorno do arco metropolitano, talvez um pouco mais, um pouco menos, um pouco menos, em área, portanto, próxima ao centro do Rio de Janeiro, ao eixo, ao núcleo da região metropolitana e ainda assim enfrentam dificuldades, eu diria, primárias, rudimentares para viver, para morar, para cuidar das suas coisas cotidianas e para produzir, porque para produzir precisam de maquinário, de equipamentos, enfim, movidos à energia elétrica. Não vou nem falar, vou deixar para amanhã, do tema da energia elétrica em relação ao Noroeste, porque hoje teve uma outra rodada da CPI sobre a questão do fornecimento de energia elétrica no Noroeste do Estado, vou deixar para amanhã, eu queria me concentrar hoje no assentamento Terra Prometida e relatar a importância dessa reunião. Eu me lembro que, durante a reunião, a representação dos assentamentos, dois assentados, dois trabalhadores agrícolas, o Severino e o Cosme, representando o assentamento, manifestaram várias vezes certa ansiedade e era preciso falar para o Iterge, para o Iné e para a Light, várias vezes falei, várias vezes a deputada Dani falou, olha, é preciso compreender essa ansiedade, sério, são 16 anos sem energia elétrica, então, não vamos esperar que eles sentem em torno de uma mesa, a deputada Marta Rocha, com toda a prudência, com toda a tranquilidade, tranquilidade temos nós, temos energia elétrica todo dia para o que nós quisermos, mas para que eles tenham acesso a insumos mínimos da modernidade que dependem da energia elétrica, eles precisam fazer improvisações grotescas, então, quero dizer para os representantes dos assentamentos que representaram muito bem, que é perfeitamente compreensível o estresse, a impaciência, a ansiedade com que se comportaram, mas também com conhecimento de causa com que se comportaram durante esta reunião, que foi produtiva, positiva, e vai produzir um resultado técnico no próximo dia 24 de junho, lá no assentamento, com a presença de técnicos da Light para fazer os primeiros mapeamentos com vistas à extensão da rede elétrica naquela localidade. O segundo ponto que quero aqui destacar é que na data de amanhã e depois de sexta-feira, haverá um importante evento em Angra dos Reis e eu me lamento muito por não ter condições de me fazer presente fisicamente, mas me refiro aqui aos eventos que celebram os 30 anos da presença da Universidade Federal Fluminense naquele município, com o curso de pedagogia que foi implantado em 1992, uma parceria que contou com uma importantíssima, aliás, insubstituível colaboração da Prefeitura de Angra dos Reis à época comandada por um grande prefeito da história do Estado do Rio de Janeiro, eu me refiro a Neirobis Nagai. Neirobis Nagai foi prefeito de Angra dos Reis de 89 a 92, foi o prefeito em cuja gestão se viabilizou a implementação desta parceria que dura 30 anos e eu quero aqui ressaltar o caráter inovador, o caráter, enfim, absolutamente pioneiro do currículo do curso de pedagogia implantado em Angra dos Reis pela Faculdade de Educação da UF, que eu vim a dirigir depois e acompanhei de perto como diretor da Faculdade de Educação da UF por vários anos o trabalho cotidiano do curso de pedagogia da UF em Angra dos Reis, quero destacar o caráter inovador, original, absolutamente sem paralelo para a época daquele currículo que formou gerações e gerações de professores e professoras que hoje cumprem papel importantíssimo nas redes públicas e municipais daquela região, na rede estadual, em escolas de ensino superior, então a UF em Angra dos Reis é responsável pela formação de boa parte dos quadros que hoje atuam na Costa Verde e mais amplamente no Sul Fluminense e também espalhados pelo Estado todo oriundos daquela escola de formação. Quero ressaltar as figuras históricas desse processo, algumas que nos deixaram precocemente, o caso do professor Armando Martins de Barros e Dássio Tavares Lobo Júnior, Dássio, inclusive, Marta, um grande conhecedor do CIEPS, fez uma linda dissertação de mestrado sobre o CIEPS no ano de 88, um dos grandes estudiosos sobre o CIEPS do Rio de Janeiro, Dássio Tavares Lobo Júnior, Armando Martins de Barros, Luiz Carlos Siqueira Manhãs, que está conosco, vivo, atuante, três grandes coordenadoras desse curso, Sônia Maria Leite e Nikitiuk, grande figura, dedicada, devotada à construção daquele processo, as idealizadoras, as principais mentoras teóricas, pedagógicas, epistemológicas daquele curso, me refiro a Nilda Alves, professora da UF, professora da UERJ, Regina Leite Garcia, que já nos deixou, duas grandes figuras, duas grandes damas da educação brasileira, Marcia Mesquese, dos quadros técnico-administrativos, a gente fala muito dos docentes, mas lembrar de quem dá o suporte administrativo para o funcionamento do curso, e Marcia Mesquese é um emblema de servidora pública, dedicada à coisa pública, dedicada à universidade pública, portanto, Marcia Mesquese também, nomes mais recentes, como Marcos Marques, como o Augusto, que dirigiu por muitos anos a nova unidade da UF em Angra, que é o IEAR, o Instituto de Educação de Angra dos Reis, o IEAR, o atual diretor, José João Gustavo, diretor do Instituto de Angra, da UF em Angra dos Reis, portanto, quero aqui destacar toda essa história importante para a pedagogia, para a educação do Rio de Janeiro e do Brasil, porque o curso de Angra foi objeto de tese, foi objeto de artigos de revistas especializadas, eu errei o nome do diretor, José Renato, quero aqui fazer a correção, atual diretor José Renato, correção que quero fazer, atual diretor do IEAR em Angra dos Reis, e todo o conjunto, ex-alunos, a Lucilane Reis, o Iremar, nomes que se consagraram na pedagogia do Rio de Janeiro, então, falar desse projeto que se consolidou, quero lembrar também da importância que teve a colaboração do então deputado Antônio Carlos Biscaia, a quem eu procurei pessoalmente para que conseguisse destacar emendas que pudessem viabilizar a construção da sede própria do Instituto da UF em Angra, no bairro da Jacuecanga, então, assim, os tempos históricos do funcionamento do curso no Morro do Abel e no Morro da Cruz, usando escolas municipais que eram conveniadas com a UF para receber e sediar o curso, então, queria falar com emoção até dessa experiência que eu ajudei a construir como professor e depois como diretor da Faculdade de Educação da UF, e que é uma experiência vitoriosa, exitosa, emblemática e, sobretudo, paradigmática para a formação de pedagogos e pedagogas, professores e professoras no ensino superior no âmbito da Universidade Federal Fluminense. Então, saudar esses 30 anos de glórias, de vitórias, de muito conhecimento construído, muito conhecimento socializado, muita pesquisa, muita atividade de extensão e muitos, e muitas, sobretudo, professoras e profissionais de educação formadas por essa experiência. E, por último, deputada Marta Rocha, eu gostaria de encerrar aqui a minha... a minha manifestação. Eu tinha até... já achei, tinha separado. Eu não quero deixar de prestigiar o livro do nosso querido colega Eleomar Coelho, lançado ontem, aliás, do Eleomar e do seu filho, Diego Coelho, o livro Baião de Dois, um livro de poesias, eu termino declamando do Eleomar a perda em que ele escreve com sensibilidade. Será que a perda não avisa? Será que chega, de repente, com seu punhal de dentes, amolados e afiados, a lâmina penetra até o fundo da alma? Estraçalha as entranhas sem piedade. Vai arrancando de dentro de você até sangrar o coração. Nem sempre é assim. Nem sempre a perda é traiçoeira. Às vezes, ela é sentida aos poucos. Expõe o que não se quer enxergar. Além de uma dor que tortura, que às vezes tem cura e outras que não cicatriza jamais. Eleomar Coelho, no livro Eleomar Coelho, Diego Coelho, Baião de Dois. Muito obrigado pela atenção. Agradecendo ao deputado Valdeck Carneiro, o próximo aguardão inscrito é a nobre deputada da Célia Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas. Saudar a nobre deputada Marta Rocha, que ora preside esse expediente final. A todos que nos assistem pela TV Alerj, que nos acompanham pelas redes sociais. Eu venho nesta tarde subir a esta tribuna para falar especialmente das agendas que cumpri nos dias de segunda-feira e ontem, e que foi toda ela dedicada ao turismo, a nossa grande indústria Sem Chaminé. Na segunda-feira, participei durante todo um dia no Hotel Fasano, no bairro do Frade, em Angra dos Reis, de um evento que foi promovido pelo SEBRAE Nacional e que contou com as presenças do ministro interino do turismo, do secretário nacional de turismo e competitividade, do senador Flávio Bolsonaro, das representações do SEBRAE Nacional, SEBRAE Regional, Fê Comércio, SENAC, Prefeituras de Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty, Itaguaí, Convention Bureau e também operadores de turismo. Foi um dia inteiro bastante profícuo de trabalho, com muitos resultados, mas que nos chama a atenção, de fato, de que nós sempre falamos do imenso potencial que nós temos para o turismo. E me chamou a atenção, em particular, um vídeo que foi passado, transmitido, pelo senhor Vilela, que é o vice-presidente da Firjan Regional, da Regional do Sul Fluminense. E ele passou um vídeo, deputada Marta Rocha, que mostrava, assim, uma selva de uma paisagem muito bonita e aquele cervo correndo na relva e, perto de uma árvore, uns leões deitados. E ali, mostrando aquele animal com muita velocidade correndo e querendo ali traduzir que aquele animal tinha um potencial incrível de velocidade. Mas ele correu a berça e acabou batendo numa árvore e caindo desmaiado justamente perto dos leões. E o que esse vídeo quis nos mostrar? Que potencial sem direção não vale de nada. E ali, durante todo um dia, foi justamente discutido isso. A necessidade de um planejamento, a necessidade de se ter foco naquilo que faz e não apenas traçar metas, objetivos, unir esforços entre municípios, Estado e entes da União. E, de fato, nessa construção, onde o objetivo principal foi justamente a regionalização do turismo para a criação de uma marca para a Costa Verde. E o SEBRAE, inclusive, já iniciou no dia de ontem, e muito foi falado, a questão também da capacitação, de cursos de capacitação, da criação de uma sala específica e já projetada naquele dia de trabalho, dedicada à Costa Verde. E, no dia de ontem, nós fomos, no mais, cumprir uma agenda onde compareceu também o governador Cláudio Castro, novamente, o senador Flávio Bolsonaro, a deputada federal Soraya Santos e outras autoridades para tratar da assinatura da ordem de serviço da obra de ampliação do aeroporto de Angra dos Reis. Um importante equipamento que vai transformar toda uma região turística. Esses investimentos na ordem de 26 milhões serão feitos pelo governo do Estado e que vai ser um grande hub para a geração de empregos e renda de toda a região. E foram citados diversos exemplos de sucesso. Tivemos também a participação do ex-prefeito Bertolucci, lá da cidade de Gramado, do ex-prefeito de Maringá, falando também das suas experiências com o turismo e do quanto é importante o envolvimento também de toda a sociedade, do cidadão, das entidades, para que eles também trabalhem e se apropriem da importância dessa indústria, porque não pode ser uma construção que venha de cima para baixo sem o envolvimento da população, da formação desde da infância, a juventude, dos nossos adultos, do envolvimento de todos, para que, de fato, essa transformação através dessa grande indústria sem chaminé chamada turismo, ela seja, de fato, uma grande geradora de emprego e de renda. E na pauta do dia de ontem, nós vimos aqui o projeto de lei encaminhado pelo Executivo Estadual, que justamente implementa a política estadual do turismo. Então, foi uma semana logo no seu início pautada toda para essa política de geração, de forte geração de emprego aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu fico muito satisfeita e nós, através da Comissão de Turismo, da qual faço parte, numa audiência pública que será realizada em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos debater ainda mais o projeto de lei de autoria do Executivo Estadual, que trata da política estadual de turismo, justamente nessa lógica do envolvimento de todos. Embora o texto fale em capacitação, embora o texto fale da implementação de um sistema onde também fazem parte os operadores, o cidadão, aquele que vai ali atender o turista, na capacitação da nossa juventude, da nossa força de trabalho, mas entendemos importantes que esse debate ainda seja um pouco mais ampliado, porque nós precisamos ainda escutar um pouco mais aqueles que, de fato, estão lá na ponta, realizando o turismo, como são os operadores, como são os representantes dos conventions bureau do nosso Estado, para receber as suas contribuições. Então, a pauta foi muito proveitosa, o governador Cláudio Castro tem sido um governador extremamente comprometido com o interior do Estado. Lá, além da questão da ampliação do aeroporto, nós falamos também da duplicação da rodovia Rio Santos, que é uma realidade. Esse assunto foi tocado o ano passado, quando foi realizado o voo experimental da Azul Conecta, que contou com a presença novamente em Angra do Geixo do senador Flávio Bolsonaro. E o ano passado foi dito dessas importantes obras de infraestrutura para a cidade, porque é uma rodovia fundamental, não só para a questão do plano de emergência das usinas nucleares, mas que é uma rodovia utilizada pelos municípios da Costa Verde e também não só pelos turistas, mas pelos moradores. Então, uma via de acesso extremamente importante e que, com essas obras de melhoria, com toda certeza, vai contribuir e muito para o turismo da nossa região, que é uma região belíssima e que, além de ter um potencial, agora também ganhará uma direção, deixando de ser apenas aquela história que nos foi mostrada daquele animal com grande potencial de velocidade, mas que, por conta da falta de direção, acabou abalroando uma árvore e morrendo ali diante dos leões. Então, eu acho que nós estamos na direção certa, o governador Cláudio Castro está na direção certa, tem cumprido com seus compromissos em relação aos municípios e levado a todos, como já dito, os investimentos necessários de infraestrutura, principalmente nas rodovias de acesso, porque isso possibilita o crescimento das regiões. O nosso presidente também, Jair Bolsonaro, na mesma direção, deixou a todos que achavam que seria mais uma história de um político prometendo a duplicação da rodovia Rio Santos, que há 30 anos não tinha uma obra de recuperação e manutenção, perplexo, porque ele deu a sua palavra e assim cumpriu. aqui nós temos que registrar o nosso agradecimento, continuo trabalhando pelo desenvolvimento do nosso Estado nas suas diversas frentes, inclusive na questão do SEBRAE, os cursos que serão ministrados por eles, na capacitação dos empreendedores, não só para a cadeia produtiva do turismo, mas também falado a respeito das atividades que são atreladas à economia do mar, o que me deixou muito feliz, porque aqui, neste parlamento, esta lei que fala do incentivo à política estadual da economia do mar, contou com a aprovação dos parlamentares, é também de minha autoria, então nós ficamos muito satisfeitos de ver que tomamos uma decisão acertada em relação à adoção dessa política aqui no Estado do Rio de Janeiro e saímos na vanguarda, saímos à frente dos demais estados do Brasil. Agora, no final de junho, será iniciada uma conferência mundial dos oceanos em Portugal, vai ser iniciada no dia 27 de junho, pena que eu não vou poder comparecer, gostaria muito, mas que debate justamente esse tema chamado de economia azul no mundo inteiro, a economia do mar, assim reconhecida como a economia azul, porque os oceanos são, sem sombra de dúvida, o futuro da humanidade, e nós temos que saber tratá-lo da melhor maneira possível para que todos nós possamos continuar dele sobrevivendo. Então, eram essas as minhas palavras, mais uma vez agradecendo a todos esses movimentos que o governo do estado tem feito, assim como o governador, como o governo federal, a bem dos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, e a bem também dos municípios da nossa querida Costa Verde. Então, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Nada mais havendo a tratar no expediente final, declaro encerrado e agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Muito obrigada.